Revendo agora o meu jardim, oh que tristeza enfim As flores que bailavam de alegria, inspiram só nostalgia No abandono cruel é bem grande a minha dor, o mal que sinto é de amor As rosas tristes envelhecidas pelo abandono da vida Em perene solidão morrem murchando em botão, despetalando pelo chão Volta, vem rever nosso jardim, vem amor e nunca mais te afastarás de mim Música As rosas tristes envelhecidas pelo abandono da vida Em perene solidão morrem murchando em botão, despetalando pelo chão Volta, vem rever nosso jardim, vem amor e nunca mais te afastarás de mim Música 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 Música